Fala meus irmãozinhos! Contamos hoje muito bem acompanhado! Com quem? Com quem? Marquinho, meu tio querido Não fala que a gente parece Amigo do canal, é, vocês falam Nossa, o piano parece um tio do Hugo, mas não tá ele O que que vai rolar aqui? Ó, tá desesperiente tanto ele abrir um canal no Youtube Nossa, gente! O que que vai rolar? Mano, a gente vai fazer uma brincadeira que a gente viu com os nossos Youtubers prejudicados, que é o Willan Lee Ele entra nesse... Mano, não sei se vocês sabem, mas o Facebook tem um lugar pra você vender e comprar coisas Que é a coisa mais engraçada É, Market, Market, Mercado E mano, tem umas coisas muito absurdas Então no episódio de hoje, a gente vai começar a oferecer muito mais do que as pessoas estão pedindo Não só isso, deixa eu falar um pouquinho se tiver Tem, a gente vai fazer isso, mas o objetivo é sempre oferecer um pouco mais do que tá aí, entendeu? Então se os caras estão pedindo 150, a gente vai dar tipo mil reais Trinta e nove reais Calça jeans, 54,90 Entre Espaço vermos Na linha vermelha do Pedro Se tiver a linha amarela, a bermuda é amarela Vamos perguntar assim Pago Boa noite Pago até 45 Pago 100 reais Se me entregar Na linha azul Só que Quero ela azul Ele tá vendo Ele viu Para, para, para Não dá pra usar bermudas vermelhas na linha azul Meu Deus E esse casaco aqui do Flamengo aqui do Palmeiras e do Corinthians aí De um igual Desculpa do paisandu Do papão da Curuzu Do... Papão? Da Curuzu 1.500 reais Quanto custa? Não, não, não 150 Fala... 150 reais Não, não, não Fala 300, ele não vai esconder Até isso a Adriana leu e ignorou a gente Nosso maior compromisso é garantir a pena Estás fazendo os nossos clientes com todo Nossa O... Nossa É o que? Pro celular? Ah, é pro PUBG É pro PUBG Ah, é pro PUBG Ah, é pro PUBG Ah, é legal Só que ele tem um fan embaixo Nossa, especializa Man Legal, esse hein? Gostaria Tem como pegar amanhã? De saber Saber se este Joystick Dá pra jogar FIFA Dá pra jogar Minecraft Serve Para O Nintendo 64 Não, não Não, não Não, não Ele tava feliz em quarenta Não, não Não, não Deixo tudo desesperado Santei louco Não, fudeu Eu vou ser bloqueado nesse Facebook, mano Vai Vai tomar Vai as pessoas me intimar daqui a pouco Então o irmão aqui tá vendendo o celular Só que ele tira foto Só que ele tira foto Só que ele tira foto No metrô Pago Pago 136 reais só pra tirar foto com você É, fala, fala Bora de gatão Só custa a gente tirar foto com você Só que tem como pagar Já comprei Um outro celular Um celular com você Mas você não pediu para tirar foto 175 Principalmente Pela foto Vem a ser divertido com a família No Itaim Paulista Na casa da Sarah Na casa da Sarah Só se a Sarah estiver junto Sarah Js Amor Não, manda assim Manda assim Putz, eu só consigo ir se vocês trocarem um pouco da... Do tile na piscininha Muito da casa É Amamos Sua casa Mas não consigo mostrar pra ela Mas... Mas seria inviável Ela pular nessa piscina com esse nome Pular nesta piscina Tá bom Gostaria De saber Se dá para cobrir Ou mudar Temporalmente Ou mudar Pago os custos Estas Pago Toda a obra Mais De reais De reais Qualquer coisa Leva O que? Ori M40 Só está sujo Tá acabado isso Meu Deus do céu Quem é que vende um chinelo desse? Ele tá dando Ele tá trocando Ah, ele tá trocando O áudio do Pedro não pegou Falando que ele tinha digitado Mas ele ofereceu um iPhone 4 pro cara Por aquele chinelo Que, né? Não tava muito bonito O cara respondeu 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 Não Ele tá tentando negociar Ele tá tentando Não Ele quer negociar O cara respondeu O cara respondeu Moço Pago até Mil Mil Não, não, não Não, cem, cem, cem O cara não vai... Não, não, ele não vai responder Pago até Cem reais Não, 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 não Sessenta Sessenta Vai um negócio normal Troca Até Outro Botina Vai querer? Quanto, quanto que você cobra? Ah, não Vou comentar um juro que eu pago rápido Eu pago rápido Eu pago rápido Não, fala eu pago rápido Não, 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 não Caps não Veio da piscina Sou de SO SP Eu tenho Não, e daí? Fala eu pago rápido E daí? De preferência sujo Não, de preferência sujo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Ele não vai acreditar, rapaz Não, tem um fetiche Qual estado? Co... Mano, o cara tá acreditando Por que de preferência sujo? Tenho fetiche Gosto Tenho fetiche De sugar Cara Sem que Mostrar Que foi só Eu não tenho Graças Tem que mostrar a minha história É isso, continua aí Sobrado tatuapé 450 reais 450 Vem o cachorro junto MJ MJ Ó Meu Cão Bateu As botas A gente tá de saudade Não, não, não Viagem de mim não Não, aluno Os cachorros virem junto É venda 20 meses Filhote das tuas cachorras É, pra você filhote Pra você filhote Ela vai estar criando Tô aqui Tô aqui, tem lotes Tem que ser absurdo Porque eu não quero esse bosta do chinelo Fala, você lá foi roubado As minhas são adotadas Adote um Dos Seus Nossa senhora A mulher vai ficar Lindos Tão Fofinhos Ah Perdi meu pai também Ah, agora ficou aqui Que que tem isso? Como é que eu vou zoar com isso? Não, vem Fala, suave Então Filha que segue, né? É isso Vai nos abrigos Já tentei Ele Foi expulso Não, não foi expulso Vai, tem Watts Tem Watts que ele disse Sua pessoa privada, desculpa Vai Não Não Só chinelos Filha 45 reais Cavalo Baleia Caralho Imagina Quem Pô assim A girafa A girafa A girafa A gironda A gironda Espero que fique bem Brinca com os dogs Vai no carete Esse aqui é o Papai Noel Nossa Não Olha aí Papai Noel, Bárbara Troll, Skos, eventos em geral Ah, ele tá lá Ah, ele Ele tá se vendendo Corinthians Vocês são com mil reais? Porra Você é Papai Noel também, mano Sim, irmão Fazer não Mas não conseguimos A gente tá trabalhando, velho Esse pacto já deu com esse cara Meu irmão Não, não, não Fala nada Não, não, não Fala nada Não, não Fala nada Ah, ele tá querendo plug Ah, ele viu que a gente tem o canal Não, irmão Sai daqui Procura a espelha Ela falou que não tem a girafa Putz, meu O que é isso? Tem um elefante Pedro, espelho é o mais legal Não Porque a pessoa tem foto dela É verdade Como é que ela tira uma foto do espelho sem ter foto dela Olha que folgada, mano Não entrego Eu tenho que tirar na minha casa Onde que ela mora? Olha as mãos do cara Que maravilha Ah, mas o cara, a galera tá sendo inteligente assim Com o que? Ah, meio gelado Ai sim O Brasil é genial Eu compraria muito pra mim no carnaval, assim Um bloquinho de rap Fingi, fingi É, você acha que seria uma boa fantasia pro Halloween? Pro Halloween não Errado Miquel Falou aí, gente Que eu quero ter assistido esse vídeo Valeu, galera Não, Marquinhos Segue o Marquinhos no... O que que você tem no Instagram? O que que você tem no Instagram? O que que você tem no Instagram? O que mais? No Twitter e no Instagram Se você quiser mais alguma coisa que a gente faz com o Marquinhos aqui É... E o Marquinhos tá precisando de ideia do que falar no YouTube dele Do que vocês querem ver ele falar É, ele tem que criar, né, bicho Tem que criar, tem que criar A gente vai motivar aqui Mas é... É isso E a gente também tá precisando de ideia se quiser ver alguma ajuda É, e ó, esse vídeo é novo, vamos ver como é que vai Se for bem, a gente faz outros, tá? É, a gente já não vai fazer, né? É, isso falou Tchau 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 Tchau